Isso aí galerinha, olha aí Quando lava e bate o sol Dá uma cor, tá vendo? E de noite dá outra cor Na sombra dá um laranjado mais diferente Esse era o tom que o Cairinhos queria O dia que eu coloquei as pérolas lá Tá vendo? Você tá doido É muito massa, de perto você tem que ver que legal De partinha Vamos que vamos galera Tamo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite Acabamos de lavar, agora vocês viram no último vídeo E vamos arrochar agora Tchau 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 Ah, cristalzinho, lá vai Bora lá, passa pretinho Dá um grauzinho nas rodas Fala galerinha, muito bom dia Boa tarde, boa noite a todos aí, a galera do canal Já estamos no QTH Como é que vocês estão aí? Tô muito feliz aí com esse sorrisão no rosto aí Sempre, nunca saiu do rosto Mas hoje o sorriso, mas hoje o sorriso tá escancarado né Porque a palavra é gratidão A palavra que no meu vocabulário gratidão não sai nunca né O lá de cima tem feito coisas na minha vida maravilhosa E só gratidão a todo mundo aí do canal Adeus Deixa eu preparar a câmera aqui Ejeitar Tem uma imagem bonita pra mostrar pra vocês hoje Eu fico segurando a emoção aí Tempo que ser forte segurar a emoção Porque ele saiu daqui da porta de casa aí Aí ele aí Olha ele aí Olha ele aí Olha o sedução aí Que coisa linda Não é porque é meu não Não é porque é meu Você pode ter certeza Que eu nunca vim aqui me gravar né Mas não é pra ser melhor É pra ser diferente Não é melhor do que ninguém É diferente E fiz um Quando eu fui fazer essa cor aí Eu falei Meu Deus Eu quero uma cor bem top Uma cor bem diferenciada do meu jeito Olha lá No sol Vai mudando de cor Tá vendo E combinou tanto com esse caminhão Com o momento Com a história Que o Médici é dele lá de cima Que me usa Que me dá força Que me dá sabedoria Pra fazer tudo do meu estilo né E a paixão também né Olha o disco que corre na veia Mas a imagem é linda né Olha aqui Que imagem bonita É um sonho Pra mim Hoje É esse que tá aqui na minha porta Ele saiu daqui Daquele jeito que vocês viram Saiu influência E voltou sedução Voltou um outro caminhão Aí aproveitamos o chassi Mas é uma outra história O Lameirão do meu filho tá aqui Então vamos ver o que faz Depois na E o que eu queria falar pra vocês É Ajoelhar né E agradecer a Deus Ah sei Na porta da minha casa No meu QTH O senhor tem feito maravilhas na minha vida O senhor tem feito coisas que É de acreditar É de É de acreditar né É Não sei nem falar Às vezes a gente fica Emocionado Mas até pouco dia Eu tava andando de cadeira De roda galera É isso aí Eu tava andando de cadeira De roda E não tinha nada Nem sabia se eu ia voltar A trabalhar E hoje Tem dois na minha porta Dois caminhões Um que não é meu Esse não é meu É da fábrica Deixando bem claro Né Mas quem sabe Pode ser meu Vamos batalhar por isso Vamos acreditar Vamos sonhar Quem sabe Né Então Eu Fico imaginando né Como Deus é poderoso E como é bom a gente Acreditar na gente A gente sonhar Você que tá aí do outro lado Acreditar nos seus sonhos Batalhar por eles Não persistir Não deixar que cada pedra Que venha no seu caminho Te atrapalhe Né Então Olha aí Olha aí Esse caminhão Ficou um sonho né Ficou muito top Olha aí Agora a gente tá aqui Na porta de casa Olha aí Brilha como se fosse Essa estrela Né Olha aí Ah é muito massa E de joelhos assim Ó Eu olho pra cima E agradeço A meu pai Todos os dias Aí ó Né Todos os dias Eu agradeço a ele Porque essa imagem Que tá aqui ó Essa imagem Que tá aqui ó É de emocionar É de você Colocar Dentro de você Que tá aí do outro lado Que às vezes Passa por um momento difícil Às vezes Acha que Nada vai dar certo Na sua vida Né Nunca desista Nunca desista E nunca desacredite De um maior lá de cima Porque Então O que Deus tem pra você Meu amigo Só ele sabe Acredita Então Como eu falo pra vocês Vou estar arrumando Esperando uma carrada Perfeita aqui Pra esse caminhão Esse meu vai demorar Uns tempos ainda Uns dias Não sei quanto tempo Mas tô olhando Documentação Porque foi mudada a cor Né galera Então a cor foi mudada E pra fazer A vistoria Eu preciso De ter o implemento Em cima Não tem como Eu colocar Implemento em cima Né Tem que ajeitar Esse pneu aqui também ó Comprar pneu Pra colocar Esses Godia Max São problemáticos mesmo São os pneus Que são Um lixo de pneu Né Eu já falei em vídeo Sobre isso É Mas não posso também falar Porque também Eu tenho que ser justo Que pode ser que esse pneu Também levou pancada Que ele tava na frente Mas são os pneus Já tive problema demais Com o Godia Né O Godia pra mim É É um pneu Que eu já tive problema Com ele Entendeu Então eu vou colocar Então tá tudo novo Pra trás ali Eu vou comprar A gente vai colocar Dois Michelin Aqui na frente Né A gente colocar Dois Michelin Aqui na frente E Pegar aquele de lá Botar no step Entendeu Esse aqui Vai jogar fora Entendeu E pegar um desses daqui Entendeu Um desses daqui Colocar aqui O que quer dizer E o que sobrar Bota no step Tá galera Eu tenho que também Mexer com isso aqui Ó Lá levou pancada Tá vendo O Diego até Voltou um pouco Aqui Porque lá Não mexe com isso Né É Eu quero ir no moleiro Adequado É Esses fechos de mola Também Ele Por baixo Aqui ó Ficou até bem feito Mas por baixo Eles Na época Antes de eu tombar Antes de eu tombar Eu tava querendo mexer Já com esses fechos de mola Porque Ficou comprida Essas molas Um pouquinho Aqui ó E aí vai ter que Encurtar elas um pouquinho Entendeu E Porque tá pegando Na dentro da balança Aqui ó Aí eu vou ter que mexer Aqui ó Aqui tá comprida demais Aí quando carrega Tava pegando dentro O suporte Entendeu Vou ter que mexer Nesses Agilizar essas coisas aí Conferir Esses pinos de centro Aí também Né Tá meio alinhadinho Mas eu quero Conferir direitinho Tá vendo aqui ó Aqui ficou bom Mas lá no meio Então É A gente vai ter que Mexer com isso Mas é isso Aí ó O lameirão tá aqui Depois dá uma lavada nele Deixar ele bem Bem lisinho Pra ficar bem qualificado Né Pra quando nós Fizer a vistoria Do caminhão Né Só posso fazer a vistoria Depois de colocar o implemento A gente Agiliza Né Esses foguinhos Que eu vou arrumar Quebrou aqui ó Já colocou Já perdeu a lente Tá vendo Esses foguinhos Que eu prefiro Aqueles de Até escamvô Colocou Mas eles é muito Problemático Entendeu Eu gosto daqueles de LED Então vou colocar Aqueles de LED Entendeu Tá bom Aí o branquelo Aí ó Ó o branquelo Aí ó O branquelo Tá aí ó Galera que tiver Alguma carguinha Aí filé Só falar com nós Aí Que o Carlinhos Vai esperar a carrada Perfeita Pra colocar aí ó Saída de nove metros Topzeira Entendeu Eu deixei as caixas No Pará de Minas O dia que eu fui Deixei as caixas Ali O pessoal da Place Caixa É aluguel Então eles tem Uma filial Aqui no Pará de Minas Tem a matriz Lá em Taubaté E a gente vai ver Se consegue arrumar Uma carradinha Perfeita Pro branquelo Deixa eu travar Aqui Porque esse negócio Aqui ó Depois eu vou mandar Regular Ó Isso aqui ó Tá vendo Ó Isso aqui tá Aí esses dias Pra trazer Eu envio Aí eu não pus Essa travinha Que eu vou Pôr um cadeado Aqui Vou mandar regular Isso aqui também Porque tava abrindo As portas Os pessoal Piscando farol Pra mim Caílin Piscando a porta Tá aberta Tá aberta Mas tá aqui Depois eu vou Ajeitar Essas fitinhas Também aqui ó Pra não ficar batendo Aí depois eu vou Ajeitar Essas fitinhas Aqui também Fazer assim por dentro Pra não ficar batendo No saída Entendeu Tá soca Mas é isso aí Falou galera Então Lavar esse branquelo Também aí Mandar dar o trato Dar o talento E tá aí As duas estrelas Um 30 a 30 Teto baixo E o 30 a 30 Leito teto alto As estrelas Na porta da casa Do QTH Só gratidão E o 3 a 30 E o 3 a 30 E o 3 a 30 E o 3 a 30